Imprimir boletos vencidos e resolver diversas pendências pela internet tem sido um dos recursos utilizados pela população para não atrasar as contas. Nesta lan house o movimento aumentou nas últimas semanas. A gente é muito procurado para tirar a segunda via de boletos, até de cardão de crédito, a gente não tira não, mas de vários boletos, que até que estão vencidos nem só por causa das greves do banco, a gente tira muito sim. Hoje em dia a internet faz quase tudo, com esse negócio da loteira, você vai receber boleto até 700 reais, muita gente não consegue pagar na loteira com os boletos, aí geralmente tira a segunda via para pagar no banco, às vezes procura para tirar e a gente aqui muito. Geralmente as pessoas recorrem às agências bancárias, mas pela internet a população pode resolver diversas questões. A internet hoje é um meio muito usual, é um dos meios mais procurados e ela tem uma facilidade muito grande com relação ao horário. A internet você faz as suas transações em casa e o momento que você quiser. Praticamente também todos os serviços que a agência presta podem ser feitos pela internet. Dez dias que os bancos estão em greve e o resultado é este. Fila nas lotéricas. É que aqui a população tem encontrado uma forma mais prática de resolver todos os problemas, aqueles compromissos que chegam todo mês, as contas. O que dá para vir na lotérica, a gente vem, porque não dá, né? Para fazer, tem que esperar. Eu sempre tenho mais a lotérica, que é mais rápido, né? Eu venho muito pouco pagar, né? Mas eu tive que pagar uma conta, eu vim aqui, essa aqui está boa, está rapidinho, tranquilo. Os serviços que as lotéricas oferecem são amplos e a gente tem observado que o fluxo de pessoas que estão indo às loterias não teve um aumento expressivo. Isso mostra que as pessoas já estavam acostumadas com essa facilidade que as loterias oferecem. Diversos serviços, praticamente todos os serviços que a Caixa presta são executados por esse canal, como o saque, depósitos, pagamentos de boletos, de tributos, de cartão de crédito. Além também dos beneficiários do INSS poderem fazer também os seus saques. Outra opção são os atendimentos pelos números gratuitos. Tem vários telefones, que são os chamados 0800, que as pessoas, os usuários, os clientes da Caixa podem utilizar. E eles trazem também uma facilidade muito grande, como solicitação de via de cartão, solicitação de boleto, de prestação para pagar. Então ele traz também uma facilidade muito grande para as pessoas.